Palhaçada, palhaçada, simplesmente é isso que eu tenho pra dizer pra vocês galera, palhaçada A Lawake 2 aumentou galera, aumentou, isso aqui pode ser algo que vem acontecer com diversos outros jogos, tá galera? E não foi só no Playstation, também começou isso no Xbox, eu não sei no PC quanto que tá também Mas a Lawake 2 aumentou, o preço que tava de R$187,239, que é a versão deluxe, também aumentou E aumentou muito, tá pessoal? Aumentou pra R$270,90, R$359,90, cara, palhaçada É que nem quando você vai em uma loja, em uma loja você vê uma camisa, um tênis, uma calça, R$59,90 E você vai chegar lá e ver, ô desculpa, tá errado o valor, o valor é R$780 Já aconteceu isso comigo já, quando eu fui em loja já, já aconteceu já muito já Cara, simplesmente palhaçada, e é aquela coisa galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar aquela revolta mesmo Do consumidor brasileiro, que gosta de videogame, que gosta de ter os seus jogos aí, jogar os seus jogos Que você tá esperando, cara, eu como eu tô esperando o Alan Wake 2, que eu gostei muito do primeiro Assim como pode ser o Homem-Aranha, qualquer outro jogo que você tá esperando, cara Aí você vê um preço lá, acessível, você fica contente, né? O que aconteceu com todo mundo aqui, você fica contente Aí quando você vê essas empresas aí, mudar o valor, cara Ah, pra mim tanto faz, pra mim tanto faz, não é nem aí, eu vou comprar do mesmo jeito Não é assim que tem que pensar não, cara, é ver essa tipo safadeza aqui Parece que foi um erro, cara, porque a gente se assustou quando soltou esses valores A gente se assustou, porque a gente tá acostumado a ver os preços sempre virem de 350, 370 Com os preços padrões, né? Os preços padrões atualmente, né? E vir esse valor de 187, todo mundo se assustou Não, é bug, vou comprar aí, todo mundo comprou mesmo, e parabéns, cara Quem conseguiu comprar o Hallowick 2 aí por 180, 249, os preços de versão deluxe Meu, parabéns, cara, parabéns Porque aumentou, né? Essas empresas safadas Aumentou o valor tanto pra Playstation quanto pra Xbox Porque eu sei que no Xbox também tava mais barato E também aumentou lá também, a galera tá cheando E aí, tipo, vai ter até essa guerrinha de console Esse Flame War aí, né? A galera falar, tipo, aí, tá vendo vocês do Playstation? O Rio da Gente, o Xbox, agora aumentou também E com razão, cara, com razão Porque às vezes você tá comemorando algo aí Não tem que comemorar nada não, cara Se tá barato pra um, tem que tá barato pra todo mundo, cara Porque aquele cara ali também que tá no Xbox Também tá contente que o jogo tá barato O jogo tá acessível pra ele Aumenta, cara Aí é lamentável, né? Como assim no Playstation? No Playstation já tem o histórico, a fama De que sempre tá tudo caro E realmente, o jogo do Playstation é bem caro mesmo Tá quase igual o Nintendo, né, galera? Você vê os jogos do Playstation aí, 350 pau As do Nintendo, 400 e 380 Tudo muito caro aqui no Playstation Realmente, tudo muito caro E eu já fiz um vídeo aí comentando sobre isso Que se for pras mídias digitais ficarem mais baratos Devido ao... É... A luz que o Allowake 2 teve, né? Pra gente aqui Não só o Allowake 2 Assim como a Assassin's Creed Mirage também Que tá um preço que eu acredito que tá mais acessível Não veio aquele preço cheio de 350 reais Não veio aquele preço cheio Veio um preço mais acessível De 249, 300 reais praticamente, sabe? E não veio aquele preço de 350 reais Mas a questão do Allowake é que ele veio mais barato ainda Veio mais barato A gente tá acostumado com os preços de 350 reais Ele veio muito mais barato A questão não é nem essa A questão é que... Pô... Se veio esse preço Mantenha esse preço, cara Não era pra gente ficar com essa sensação de medo De que tipo... Ah, vou comprar logo Porque vai aumentar E não sei o que Não é pra gente ficar com essa sensação É pra gente ficar tranquilo Não Esse é um novo padrão Eu acho que eles... Meio que falam Não, acho que melhor não Porque vai sujar Ou a Sony Tem pauzinhos da Sony no meio disso Devido a que os preços sempre são 350 reais Né? E lá fora Lá fora Esse jogo tá custando 60 dólares 60 dólares aqui dá 300 reais praticamente Dá 300 reais 200 e... 290 Alguma coisa assim de 60 dólares E não veio a isso Ele veio em uma conversão muito abaixo Que muita gente achou Isso é esquisito Isso é esquisito Porque tá... 60 dólares é pra mim 300 reais Não veio a 70 dólares É agora meio que tá no preço No preço convertido direto, né? Meio que se estabilizou o preço Então, galera Quem comprou Parabéns Quem conseguiu comprar o Halloween 2 aí Parabéns É... No preço que tava aí acessível Porque agora aumentou Agora acredito que muita gente não vai comprar Eu não sei se isso foi uma jogada de marketing Se isso foi uma oferta O Alone in the Dark também Ele tá numa promoção também Vamos ver aqui, né? Ó, o Assassin's Creed também não aumentou Aí tá continuando o seu preço padrão aí Que aqui tá bem acessível, né? A versão Sturge A versão Deluxe que tá 300 Tá vendo? A versão padrão tá 240 O Alone in the Dark tá 300 E você comprando com a Plus Você paga 269 Ainda tá o preço acessível É... Perante a que eu falei pra vocês De 349, tá? Então tá o preço acessível ainda O Alone in the Dark É... Acessível assim É tudo caro Esse valor é tudo caro Mas perante ao preço de 349 É... Tá bem mais acessível, né? Mas eu espero que eles não mexam em mais Mas depois dessa do Alawake aqui Eu não duvido de mais nada Eu não duvido de mais nada Isso aqui é uma puta de uma palhaçada Na minha opinião É uma puta de uma palhaçada Cara, pra mim não falar outros nomes aqui Que eu não sou o time de chegar De ficar falando palavrão aqui Mas cara Tem horas que merece, cara Tem horas que merece Se eu pudesse falar tudo que eu queria aqui Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Mas é palhaçada mesmo Palhaçada isso daí Não só com a galera aqui do Play Mas com a galera também Com a comunidade gamer aí, né? Que tem Xbox, tem Play Que tem PC também Que joga no PC Aumentou praticamente em todos Realmente é uma puta de uma palhaçada Comenta aí quem comprou o Alawake Quem conseguiu comprar Quem não conseguiu comprar Que eu sou a minha opinião de vocês Infelizmente isso aí é lamentável, galera Lamentável